Que sucesso especial, gente! Música Olá, gente! Um grande abraço! Hoje é sábado, o sabadaço legal, amanhã é Dia Internacional da Mulher Um dia muito especial e com certeza vocês estarão conosco até as 18 horas Mas dá um abraço a todos vocês que vão ficar comigo Muito obrigado! Estamos ao vivo pelo Facebook e também estamos gravando aqui, né? Pra daqui a pouquinho tocar muitas músicas maravilhosas E daqui a pouquinho também tiramos a live, viu, gente? A live aí no Facebook Olha aí, ó! Se inscreva no canal TV Mundo lá no YouTube E lá vão ver meus vídeos muito legais pra você, tá bom? Um abraço a todos! Muito obrigado, gente! Vamos repetir! Olha lá! 3h30! É, às 15 horas e 30 minutos de sábado Hoje, 7 de março de 2020 Um sabadaço! Hoje tem muita coisa aqui, viu, gente? As pessoas que vão ficar pelo nosso WhatsApp Que é o 988-64-4231 Esse é o WhatsApp da rádio pra vocês adicionarem E com certeza pode deixar o seu texto Deixar o seu áudio Abraçar uma mulher, abraçar sua mãe Abraçar quem você quiser Daqui a pouco ainda teremos também As melhores duos da tarde de sábado Com Edson Silva O bigodinho de ouro! Vamos lá! Já não há mais solidão Vamos mandar Vamos mandar É solidão Pra outro lugar Meu olhar No meu olhar Um sucesso especial Ali o WhatsApp não para, gente Mas com certeza vai ser muito legal Vamos lá! Segura aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E a primeira de hoje Se liga aí! Ó, Bilu, Bilu Chega pra cá, vai! Às 3h31 Na sua ECO Edson Silva Vem, Pablo! Olha lá! Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo cometa A nossa separação Amor É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Torço quando encosta em meu nariz E faz Bilu, 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 Bilu Quando estou em seu abraço Turma quando um rei de sangue azul Toma fora a sua boca em mim E faz Bilu, 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 Bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu Bilu, 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 Bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu Bilu, 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 Bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu Bilu, 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 Bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Segura Segura Que galera massa, gente E o povo participando, se alegrando Hoje é sábado Vamos agitar total Deixa eu ir rapidinho aqui a galera do Facebook Vamos lá Alô Celiane Souza, obrigado Alô Luzia Amarelinho, obrigado Luiz Souza, alô Luiz Suzarte, aquele abraço Alô Robes Roberto Almeida, aquele abraço Robertão, meu irmão, meu amigo de infância, Robertão Sucesso velho, vamos lá Alô Luiz Souza, Luiz Souza, obrigado Essa galera é massa, tá curtindo um sabadaço legal Edson Silva Edson Silva Migodinho de ouro Alô Cristina Castro, obrigado Alô, meu amigo, meu grande amigo Beinho, aí na queimadinha Ouvindo a Rádio Zubaé Lembrando, gente, que hoje à noite No sucesso especial Lá no Cantil da Paz Diana da Mani Soba Teremos a banda JK Essa banda maravilhosa Que legal, gente Valeu, Luiz Souza Obrigado, meu irmão Muita sintonia Boa tarde, Edson Silva Bigodinho de ouro Já estou ligado no Ami 80 E tome forró É, toquei muito forró Daqui a pouquinho Tocaremos a sua também, meu irmão Parabéns É o Davi.com Alô, Cleitinho da Bahia Grande cantor Ex-Razas Livres Nem isso que é, Cleitinho Olá, galera Aqui quem está falando É o cantor Cleitinho Lima Estou passando aqui Para deixar um abraço Super especial Para meu amigo Meu irmão Edson Silva O bigodinho de ouro O bigodinho mais famoso Da Bahia Um abraço a toda a galera Da Rádio Zubaé Um abraço do Cleitinho Lima Tamo junto Arrocha Arrocha, Cleitinho Valeu Vamos tocar a música De Cleitinho Nova Não é ele Essa é de Cleitinho Lima Na Rádio Zubaé Tocamos de tudo Para você É sucesso Esse é o apaixonado Cleitinho Lima 3 e 41 Na Subaé Vamos lá, Cleitinho Você pode pensar Que é ciúme Mas não é Você pode pensar Que é saudade Mas não é Eu conheço Esse cara Já cantou demais Essa peça rara Não sei qual a história Ele inventou Não sei qual a cantada Que te desamou Você está imundida Perdida Sem saída Não sabe o que quer Da sua própria vida Pode até não ser Eu Pode até não ser Mas também é Ele Você não é Ele Estando ao lado dele Você não se imagina Casando com ele Tá, deixa eu botar o C do A O que está falando? Quem? Vamos de mais Mais, Júnior Espera aí, Júnior Eu vou botar o C do A Esse é Cleiton Lima Não é ele Alô, Rato Subaia É quem? Segura aí, Ramundo Segura um pouquinho aí Pode até não ser Pode até não ser Mas também é Ele Você não é Fê nos escandalado Dele Você não se imagina Casando com ele Aceito ser o cara Errado Aceito ser focado Mas também é Você não é Fê nos escandalado Dele Você não se imagina Casando com ele Esse é Cleiton Lima Musicão, velho Musicão Tá muito bonito A música de Cleiton Lima É isso aí Meu amigo Júnior Tá na linha, né Júnior Agora Júnior já tava assim Alô, falei Júnior Calma aí, Júnior Tenha calma, Júnior Você vai falar Tem que deixar a música acabar, né Júnior Não pode cortar a música não Tá bom? Alô, Júnior Boa tarde, Júnior Que sábado, rapaz Você tá curtindo a Silva É, Júnior? É mesmo, rapaz? Tá falando da onde aí? Da Boa Hora Da Boa Hora Ah É mesmo, rapaz? Ô, Júnior Me informe uma coisa Boa Hora fica próximo de onde? É de que lado, mais ou menos? Vou ter seguido a São Gonçalo Ah, certo Já seguindo pra São Gonçalo Eu sei Mas eu tô perguntando Porque tem pessoas Que tão ouvindo a gente Em outros municípios De um distrito Que às vezes não sabem O parque de Maria do Rio Hein? O parque de Vatejá da Maria do Rio Ah, certo Certo, certo, certo Que vai seguindo aí para o Tapera Terra Dura Todo esse canal aí Ô, Júnior Tá curtindo o sabadaço aí Ouvindo a sua manhã, né bicho? Sim É isso aí É isso aí Aquela música aí pra mim é Trio Parada Dura e Maria Medosa Trio Parada Dura Ah, sim Eu sei qual é Aquela de Arran de Oro Ah, o que? Aquela música que eu falo Chorou, já viu Chorou, já viu Você é apaixonado, né Júnior? É Você é um cara apaixonado Exato Deixa eu perguntar Você é casado, solteiro Eu sou tico-tico no fumar Banda voou Hein? Banda voou É banda voou? O que é banda voou, rapaz? É casado, solteiro É raparigueiro Tá solteiro aí, né? É raparigueiro Oi Você tá mentindo, rapaz Fala a verdade, fala a verdade Não, eu sou raparigueiro Ah Mas você tá bem de saúde? Eu não sou rapaz Você tá o que? Aí eu vou... Tá com uma tosse, Júnior? Oi? Tá com uma tosse? Não Tá com uma tosse, eu tô agora Eu tô assim, me enrolando Ah é, né? Valeu Ô Júnior, um abraço legal Daqui a pouco eu toco tua música Um abraço Uma boa tarde aí Valeu Ai meu Deus Esse é Júnior aí Da boa hora Ele é Daquele jeito É isso aí, gente Tem mais gente pra falar No ar conosco Alô, boa tarde Boa tarde Boa tarde, meu irmão O que ele tá falando? Raimundo da Fazenda Ponceco Ah Ô meu amigo Raimundo Raimundinho É ele Ô rapaz Tá curtindo a Rádio São Bahia aí, né Júnior? É, né, né Bispo Raimundo Bispo É isso? É ele mesmo? O Raimundo Bispo O Raimundo Bispo da galera É Eu tô escutando esse programa Já vou sentar também aí, viu? Ah, tá certo Alô, meu amigo Antônio Brandão Aquele abraço Brandão Sucesso pra você Ouvindo a gente Obrigado, meu irmão Obrigadinho Oi O Júnior do Ponceco Tá mandando um abraço pra você E família aí Ah, tá certo Eu tô ligado em você Tá certo Júnior do Ponceco, certo Vem aqui amanhã, por favor Vem aqui amanhã Amanhã, meu irmão Olha, vou exemplo Amanhã, estarei aqui pela manhã Amanhã tem programa aqui De oito às dez Vou tocando só as antigas As chamadas Isto foi um grande sucesso Domingo De oito às dez da manhã Comigo Às dez horas Framário Mendes Com o Fram Notícia Tá bom? É Ah, tá certo Eu não posso não, papá Porque é a tarde Tem futebol E eu estarei no futebol É Bahia e Jacomina Rapaz Não paro não, cara É Eu ainda digo ainda Graças a Deus Graças a Deus Obrigado, rapaz Obrigado, rapaz Todo mundo ouvindo aí, né Obrigado, meu irmão Todo mundo ligado Todo mundo ligado Todo mundo ligado Olha pra ir Olha, rapaz Oh, Raimundo Então amanhã vai acontecer o que aí, Raimundo? Tem Tem É Duas rodadas de futebol amanhã Mas Um time de grandeia É um time da Chavante Outro Outro time aqui Certo de São Moçados Eu vou dizer o nome Que você está vendo na mão Ah, certo Eu Quatro dias Duas rodadas Eu gostaria de De todos os amigos Que a gente vai participar de futebol E eu acho que a soma está batendo É o recorde aí Com É o Jorge Péli Com a Mari E outros e outros É o campeão da feira A galera aqui gosta de você, rapaz É, rapaz A gente faz um tudo Do que a amizade Eu acho A gente nasceu Pra ser amigo de todo mundo, né Hum E você é um cara bom também Com todo mundo Obrigado, companheira Agora Você está me devendo, né Eu sei disso Se todo mundo vem aqui Você não vem É, ô Raimundo Sabe como é a correria aqui Nossa aqui Que não para Nós não paramos, meu irmão Aí tem que ser nessa alegria aí, ó Temos o povo brincando Conversando E você mora em meu coração Valeu, meu irmão Pronto Nunca mais eu lhe encontrei Na Praça do Tomba No Tomba Note meu telefone Me ligue dessa feira aí Que eu estou na Praça do Tomba Ah, tá bom Me ligue mesmo É o certo Você é meu amigo Você, meu irmão, camarada Vem, se bate por aí Valeu Mandei um abraço ao seu filho aí, viu Quer anotar? Quer anotar? Anote, diga, irmão 9134 9134 9603 9603 Raimundo Bispo O cara do sucesso Isso Tá Você é parceiro bom, Raimundo? Obrigado, meu irmão Obrigado Eu sei Você disse Obrigado, meu irmão E a gente tem umas coisas Eu gosto pra caramba Eu gosto pra caramba Segura aí vocês aí do WhatsApp Segura aí o WhatsApp aqui da Rádio Subaé É o 988-64-4231 Gente, é o seguinte É melhor você adicionar aqui Porque no meu aparelho celular Eu estou tentando aqui colocar live ao vivo no Facebook Tá bom, gente? Aí não vai dar pra eu olhar Não vai dar pra eu olhar Os recados através do meu WhatsApp Tá legal, gente? É o 988-64-4231 É o WhatsApp da Rádio Subaé Você pode deixar seu áudio, seu texto Pedir sua música Dá um abraço a quem você quiser Até desejar, né? Um dia da mulher Sua esposa Seus filhos Sua filha Alguém de sua família Sua esposa Sua mãe Quem for Não é isso? Joaquim Neto Obrigado Às 3h51 Meu grande amigo Thierry Ô Léo Daqui a pouquinho Tua música do Nenho Valeu Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu fama de bom Comprei casa Enxovar o do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho agarrou Vai ficar todo sujo Sem tomar banho E os boletos insistem em chegar A luz tá pra acordar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar mancaça Que aqui é dois Aqui e cá Olha o cara Olha o cara Olha o cara Dá uma pausa Aqui e cá Você Empancada É hoje É gente viu O WhatsApp ali Detonou A galera pedindo Ligando Obrigado gente A todos vocês Estou pensando em ti E a audiência Não para gente Tá isso Graças a Deus Um sucesso do Brasil Eu sou o Edson Silva Bigodinho de ouro Com essa galera massa Gente obrigado Alô Sônia Santana Na grande audiência Joaquim Neto Valeu Joaquim Grande figura Sucesso especial Vamos lá Quero ter você Aqui comigo Sem o teu amor Estou perdido Nunca por volta Quero tanto te amar Tem todos os erros Que eu cometi Juro nunca mais Vou te perder A vida em ti Meu amigo Meu amigo Zé Guilherme Filho de Ana Da Mani Soba Obrigado Pela grande audiência Garotinho Olha só também Meu amigo Aqui Beinho Alô Beinho Aí na quemadinha Grande cantor de serência Essa figura Tá sempre ligado Tá sempre ligado conosco Se inscreva lá Porque eu fechei o canal Reabri de novo TV Mundo A TV que todo mundo vê TV Mundo é só Valeu Daquele abraço lá Se inscreva no canal Curta os vídeos Que está por lá Tá legal gente Vamos nessa Abraçar meu amigo Carlos Melo Obrigado Carlos Melo Alcilene Bastos Obrigado Alcilene Ligado conosco Aí Pela nossa live Aí do Facebook Obrigado Vamos lá Raimundo Boreira Que está em Feira de Santana Grande cantor Raimundo Aquele abraço meu irmão E Raimundo Que manda um abraço Especial Para o nosso querido amigo Zadim Max Porto Só lembrando gente Só lembrando que Zadim Max Porto É do jornal Folha do Norte Tá bom E não Folha do Estado Folha do Estado é O meu amigo Humberto Cedrais Vamos lá Edson Silva Edson Silva Migodinho de Ouro 3 e 58 Agora Olha gente Meu amigo Alex Obrigado Alex Sucesso pra você Alô A galera que tá ligada Conosco Alô Luiz Souza Edson Manda um abraço Aí para Bruno Leal Iluminação Alô Lica A galera é do Areal Alô Lica Obrigado meu irmão Galera boa Boa tarde Edson Já estou ligado em você Também estou ligadinho Na sua é ouvindo esse lindo programa Abração para Para ti e para todos os ouvintes Você é a alegria das nossas tardes de sábado Maria Célia de Oliveira Que galera massa E mais gente ainda Alô meu amigo Romero Alô Migodinho Uma boa tarde Um bom programa aí meu irmão Deus lhe abençoe Seu amigo Romero Valeu Romero Aí do bairro do Tomba Próximo da Policlínica Tem mais gente ainda Vamos lá Boa tarde Migodinho de Ouro Boa Vamos aí para Vidal Aqui do Ventinã E seu Quique aqui O padrinho aqui no Ventinã Viu Valeu Vidal Boa tarde aí Boa tarde aí Roberto do Carlos Para nós ouvir aí Que essa rádio é muito boa demais Sucesso na cidade toda Valeu Vidal Aquele abraço a você E seu Quique Tem mais gente ainda Vamos ver Meu amigo Edson Silva Migodinho de Ouro Da Subaé Olá linda E aí meu amigo Sucesso puro aí né Obrigado Estou aqui para te pedir a música De Zezo Brigue comigo Mas não vá Eita diacho Se possível viu meu amigo Tá bom Um beijo no seu coração Tchau Tchau Brigue Olha que ela falou Brigue comigo Mas não vá Eita paixão da sua Bota de novo aí Bota de novo aí Bota de novo aí Coloca de novo aí Meu amigo Edson Silva O Bigodinho de Ouro Da Subaé E aí meu amigo Sucesso puro aí né Eu estou aqui para te pedir a música De Zezo Brigue comigo Mas não vá Tá certo Se possível viu meu amigo Tá bom minha filha Obrigado Olá Edson Parabéns As mulheres Do meu Brasil Pelo seu dia Daqui Globo Aí no Jardim Acácia Alô Daqui Globo Aquele abraço meu irmão Boa tarde Edson Silva O Bigodinho Você já chega raslando os corações Eu sou Adete Na Santa Mônica Valeu Meu amigo sargento João Carlos A todos os ouvintes Aí dessa rádio de grande audiência A rádio Subaé De liderança De liderança em audiência Abraço de coração A esse povo serra pretense Um povo Edson Silva Acolhedor Acolhedor Simples Humilde Trabalhador Onde eu tenho uma grande honra Legal De ser filho De serra preta E você meu amigo Edson É sempre bom Estar com você É sempre bom Participar com você Das nossas reuniões É Dos nossos lugares aí Com essa turma maravilhosa Que é o nosso grupo aí De reservista Onde eu mando um abraço também Especial A todos os reservistas Que se viram Nosso 35BI Né Nosso batalhão de infantaria Onde você Faz parte também Dessa turma Uma turma moralizada E esse grupo nosso Vem crescendo cada vez mais E somando Para a nossa amizade Que a gente tem E construindo mais amizades Com esses reservistas novos Que estão aparecendo E a gente resgatando E aproveitar também A oportunidade Que você sempre me dá Nessa Rádio Subaé De falar um pouco também Nosso bloco do reservista Que vai sair na micareta Né De Feira de Santana Onde eu convoco A todos os reservistas Para nos procurar É Adirir Adquirir A sua camisa aí Para participar Desse Grande bloco Que vai ser O bloco do reservista Nessa cidade Feira de Santana Quero mandar um abraço Especial também A toda aí Nessa Esse povo aí Da Rádio Subaé Que faz essa audiência Importantíssima Meu amigo João Carlos Obrigado meu irmão Sargento João Carlos Trabalhando Mas e aí Aí é Jogo duro Viu Você meu amigo Ele é assim Qualquer coisinha Liga pra mim O Edson Rapaz Eu não quero Pra esse homem Três horas da manhã Três horas da manhã É Em dez minutos Tava lá Ele e a galera Porra Valeu meu irmão Parabéns Obrigado aí Pro meu colega Eita turma de 88 Reservista na praça Com certeza na grande micareta 2020 As dez horas da manhã Do dia 25 É um sábado Valeu gente Tem mais gente aí Tem mais gente Alô Edson Tô ligado com você Sargento da hora Da polícia militar Seu colega Papai Aquele abraço Obrigado da hora Essa figura boa Grande amigo Aí ó Sargento da hora Acho que ele tá olhando Da minha sede Depois você bota ele pra mim É Alô Boa tarde Boa tarde Boa 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 Aqui é a Rosiane Aqui da Muitiqueira Ô Rosiane É aqui que tu mande Lavar pra minha mãe Valdarista Que ela tá ouvindo O seu programa Tá bom Um abraço Tchau Boa tarde Boa tarde Tchau Alô dona Valdelice Um beijo do coração Da senhora E toda a sua família É Juzil Eita que é velho Obrigado meu filho Ô meu Deus Eu tô me derretendo Com esse bigodinho De ouro teu Por quê? Ah meu Deus Deu hein Dessa vela Não deu Osa de essa vela não Essa vela É problema Essa vela é problema É Vamos ver mais gente Boa tarde Edson Gostaria de oferecer A próxima música Mulher Pequena De Roberto Carlos Para Amada Para minha amada Aqui no Matão Matão município De Santa Bárbara E Gilson Aqui em Santa Bárbara Aqui é Antônio Antônio Antônia E família Muito obrigado A vocês aí De Santa Bárbara Ouvindo a gente Muito obrigado Meio Fico muito feliz Em você estar sempre Ligado conosco Pelo amor Não tive saída Meu amigo Edson Silva Amigo Lá de um de ouro Aqui é Nelson Da Terra Dura Edson Estamos aqui Com a galera Massa Tinha ouvido Está muito legal O bate-papo aí O bate-papo gostoso Com toda a galera Valeu? Um abraço meu irmão Toca se possível Toca uma música De Pabllo aí Valeu meu irmão Tá certo pai E essa voz aí É de Pabllo Vamos lá É o povo né gente É o povo É alegria né E lá no céu Irá chegar Voar Voar Como alívio E como pássaro Vai voando Pro infinito E lá no céu Irá chegar Oi Tá bom Olha só Daqui a pouquinho Tem muito mais músicas Pra você Viu gente Ah deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A música Pediu ali Meu Deus Não esqueceu É É gente Viu Meu amigo O Doquinha Pedro Doquinha Tá ligado Meu alô Cadê meu alô Alô meu amigo Merrinho dos Correios Aquele abraço Merrinho dos Correios Merrinho dos Correios Tem que lembrar também Do nosso querido amigo Alô meu irmão Aquele abraço Meu irmão Alô Márcia Pereira Obrigado pela grande audiência Dil Freitas Dil Freitas Aí do Areal Aquele abraço Meu irmão Alô Erval Um abraço a você Erval Aí do Areal Erval Dona Miúda Ilda Todos aí Da toda a família Que ele abraço a vocês Tá legal Vamos lá Tem muito mais gente ainda Vamos tocar mais uma música Vamos tocar mais uma música E depois voltando Com o povo legal Hein Essa aí agora não Deixa eu tocar a outra primeiro Que é muito legal Que é essa aqui Dilcinho Péssimo negócio Obrigado gente A todos vocês Tá demais viu TV Mundo Do Outubre Eu levei Eu levei tanto tempo Um grande amor Por um instante Por isso é Mas eu troquei Coração me faz Como é que você faz um negócio dele Isso pra dança é gostoso Mas não é um beijo